O Canadá, temperaturas mais baixas, ajudam os bombeiros a combater o incêndio que forçou a evacuação de 90 mil pessoas de Alberta. Para a questão, a ativista dos direitos humanos, Kuran Zaki, foi morto por tiros disparados por quatro indivíduos que se deslocavam em motorizada. O Coreia-Norte, descontentes com reportagens do correspondente à BBC Rupert Wingfield EIS, autoridades norte-coreanas detêm equipa de televisão britânica, com onde o Oeste estava prestes a partir. O Turquia-Presidente Recep Tayyip Erdogan acusa potências ocidentais que combatem o Estado Islâmico no Norte Sírio de não ajudarem a luta do seu governo em Sol Turco. Filipinas eleitores colhem o próximo presidente e mais de 18 mil funcionários a nível federal e local. Música